Fala galerinha, estamos de volta aqui com mais um episódio do Assassin's Creed, mais um episódio com volta a ir para continuarmos com a história, é galerinha, com a história, se a gente for ver aqui no mapa, já fizemos as torres e já fizemos os ajuda dos cidadãos e... Mas e cadê o episódio? Eu não sei o que aconteceu, galerinha, quando eu tava gravando, a tela só ficou preta, tinha o áudio de tudo, mas a tela tava preta, e esses primeiros jogos do Assassin's Creed, uma vez que você passa, você não consegue voltar no ponto exato, você não tem um salvamento manual, assim, pra criar pontos específicos, né, aí acaba que perdeu, tá galerinha, então... Mas assim, não tivemos maiores problemas, acho que até cheguei a pegar uma bandeira por acidente, né, então, a gente liberou os cidadãos, a gente subiu nas torres, mas com isso também acabei refletindo um pouco aí, acho que vou fazer o seguinte aqui com relação ao Assassin's Creed, As questões secundárias, como elas acabam sendo muito repetitivas, eu não vou mais fazer episódios assim aqui, eu vou fazer elas mais fora, né, até porque são, vou falar, são questões repetitivas. Os futuros jogos aí da série, Assassin's Creed, a gente provavelmente vai mostrar, porque as missões, elas têm uma estrutura, né, tem alguma historinha, alguma coisa assim, né, as missões secundárias aqui, no entanto, né, provavelmente aí a questão de bandeiras, também, provavelmente vou deixar pro fim da série, tirar um dia, fazer todas as bandeiras aí, eu gravo os episódios e mostro pra vocês, né, Então, aqui eu vou focar mais na história, nas investigações e os assassinatos, tá, então, a gente, a partir de agora, vai seguir dessa forma, tá, velhinho? Mas, se vocês gostam aí dos secundários, né, deixa aí um comentário, alguma coisa, né, e a gente, eu repenso também, né, nada é escrito em pedra, Mas eu quero agilizar um pouco com a história do Assassin's Creed, porque eu quero começar outros jogos também, fazer outras séries, né, Eu acho que eu já tô mais no, finalmente, até do Farming Simulator, eu tô aqui pra fazer, e assim, com o Assassin's Creed, é rápido, você chega na cidade, faz os secundários, faz as investigações, e aí, a gente vai seguindo em frente, tá, então, sem mais delongas, vamos lá, pessoal, Começar aqui, e lembrem, que como, o que eu vou fazer aqui agora, é relacionado à história, lembrem de ativar as legendas aí do próprio YouTube, né, Pra ficar dentro do diálogo relevante, mas vamos lá, então, conversar aqui, conversar não, começar com as, bem esses dois aqui, tipo, ir um pouco mais longe, senão não dá certo. Se o guard não vai fazer o ativamento, vai ser para nós, para fazer algo, o que você propõe é madness, mas necessário, E aí, como mais mais vamos poderávamos para ir embora, antes que as pessoas tomam a stand, não afetam nos? Não ainda, mas se nós continuarmos a fazer nada, isso vai. E o que você propõe? Eu assisti o cara, aprendi tudo que há para saber sobre o seu operário, é tudo aqui no mapa que eu fiz, Ele inspecta-se o seu stock, cada dia, ao mesmo tempo, isso é quando eu vou ativar. Então, vamos roubar o mapa dele. Então, um mapa que mostra a posição dos guardas, depois a gente vai rever com calma, dá para rever o que a gente ganha aqui com a investigação. Não, tá, vamos pensar um pouco na vida aqui, vamos para cá. E agora se seguram ela o tempo. E agora se seguram ela o tempo. Qualquer coisa útil na outra sala de mercantil? Isso não acontecerá aqui! Quando ele não está batendo como um bolo? É isso o grande Altair antes de mim? Que honra! Você deve estar aqui para uma missão muito importante. Talvez eu possa te ajudar. Eu estou eavesdrovando e tenho aprendido muito. Mas eu tenho erradito. Eu tive algumas flores de macias para lhe entregá-lo para o líder do bureau, mas eu as perdi quando atrapalhado por fãs. Poderia você achá-los para mim? Eu tenho que voltar ao meu mentor antes de ele voltar do mercado, então você tem que ser rápido como o vento. Você foi louco? O que foi aquele homem? O que foi? O que foi? E aí Falal entende seu medo. O que você esqueça, ele vai te oferecer. Tudo isso. Faltou uma bandeira? Faltou. Estou muito bom. Estou muito bom. Estou muito bom. Estou sabendo que eu poderia contar com você, o mestre Aldair. Aqui é o que eu aprendi de ouvir os guardas do Dome da Rock. Eles estavam falando sobre um homem chamado Talal. Eles disseram que ele tem muitos seguidores de loja, todos os que irão direto para o homem. O seu mestre está em perigo. Eles estão certos de intervenir, dando ao Talal tempo para escapar. É tudo que eu sei. Espero que minha pequena contribuição possa ajudar. Estou bem. Esse é o barco. Você queria... Altair! Parece que eu tenho feito alguns inimigos. Al Mualim pediu que eu venha o esclavo do esclavo, e eu fiz, mas não bem o suficiente. Ele me descobriu e eu estou correndo de seus homens desde então. Eu preciso sair da cidade, mas eu não posso fazer isso só. Me ajuda e eu compartilho o que eu aprendi com você. O que é isso? Eu vou te dar, ele me torne. Eu não me torne! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! O que é isso? O que é isso? Come, speak with me. Let me tell you what Talal can offer. The comforts of a fine life can be yours. You've no reason to stand here. Leave! Thank you, brother. Take this map. It lists Talal's hiding places. Useful information should that coward choose to run instead of fight. And from what I know of the man, run is what he'll do. You've no reason to hide. You've no reason to hide. You've no reason to hide. But it need not be this way. There are opportunities for those with the courage to seize them. Who knows what the future holds? What tragedies tomorrow may bring? Defend against an uncertain future. Protect the ones you love. Work hard and you will be rewarded. Talal provides. Go away! Go away! Go away! Go away! Go away! I have nothing to say to you. Speak to me or speak to God. It's your choice. You won't stop the work he does. Cannot stop it. Stop what? What work? He prepares them for the journey. Journey where? They are held in his warehouse. And when the time comes, they are sent to Akka. Where is this warehouse? And why Akka? Talal tells me what I need to know. Nothing more. It is safer that way. For him perhaps. Though not I fear for you. While you are in his army. No way. I am sorry. Come. No way. What am I doing? Is this useless shit? Do not help you, of course. No way. Maybe. No way. Go away! é isso aqui não tá pois o que ele vão fazer isso aqui em cima e também tá correndo tudo com ela tem que descansar um pouquinho né e aí 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 lê e aí e aí e aí e aí e aí não? Então você está dizendo que ele nos salvou? Sim, ele estava indo para a terra superior e usou o seu pão para matá-los. Eu... eu não tinha ideia. O homem é um Archer Master. Você está bem lembrado disso. Archer Master, você está me ajudando! Alguém, 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 faça algo! Não, 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 não deixe ele assustar! Ah, ele não me matou, ajuda! Ele está assustando a gente, pegue ele! Alguém, pegue ele, me ajuda! Não o deixe! Ninguém tem visto ele! A investigação, só falta esse aqui. E aí a gente fala com o Rafiki para ir para o assassinato. Quer o barulho? Eu sou o seu homem! É isso que você vê? Efe de paz, Altair. Nós vivemos em tempos difíceis, não é? Eu estou em um oceano de problemas. Eu tive uma missão para investigar algumas desesperanças estranhas no distrito rico. E os homens de Talal veem o meu rosto. Meu status é comprometido. Você seria muito bom para eliminá-los por mim, em torno da informação que você procura? Mas você não estava com o capuz que você está usando agora? Como é que eles viram tua cara? Não é uma doença estranha. Eu tenho tudo que você vai precisar. Por hoje apenas! Eu tenho tentado reduzir os riscos no nosso país. Mas você não vai morrer! Mas você está em um lugar que você está fazendo. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu quero? Rolta. Você tem que ser o seu assassinato. Aqui seu, por descoberto, encerrar tudo, mas no princípio não deu nada errado. O que você pode fazer? Apenas agora! E não é o mesmo lugar, porém eu. Você conseguiu sair o lugar para o bíblio? Você tinha visto o que ele estava fazendo antes? Eu sou! O que você pode fazer? Eu sou o meu irmão, Adel. Eu tenho que ver com isso. Eu tenho que ver com isso. Então, se inscreva no canal, como sempre, deixe aquele like, comentário, sugestão. Se inscreva no canal, como sempre, deixe aquele like e compartilhe o like e compartilhe o like. Obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa. Moline Games deixando vocês por aqui.